E o vinho e o silvio é o que as varas vá Que dá sol, sol que dá sol, sol da repubante E o sol da liberdade, raio sócido E o sol da liberdade vai ser O Senhor, com certa parte Conseguimos conquistar com essa forte O Padre Amado O Senhor, que você está na força da Marte O Padre Amado O Senhor, com certa parte E o vinho e o silvio é o que as varas vá Que dá sol, sol da repubante E o sol da liberdade, raio sócido 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 Que amor e sincero, que a terra desce Ninguém se vê a própria natureza A visão séquia do colôsor Que também se vê a sacramência A terra dourada, ex do Brasil Ex do Brasil, a pátria amada Nós vamos ser jantar e pátria amada Brasil